Fala nação! Começando mais um Resenha Tricolor, dessa vez com o Morelli. Morelli, seja muito bem-vindo aqui em MFCTV, cara. É um prazer estar com vocês aqui. Ficou sonjado, né? Morelli, começando pelo início da sua carreira, você já começou mesmo que em competições de base, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, você disputando uma final que foi em 2016 contra o Corinthians. Você pelo Batatais, é isso? Sim, exatamente. Se eu não me engano, em 2016 mesmo, a gente acabou passando aí pra final contra o Corinthians, lá no Pacaembu, né? E a gente acabou conquistando todo esse campeonato. E como foi pra você? De lá você saiu, foi pro... Cianorte. Já foi pro Cianorte direto. E no Cianorte que você teve o maior volume de jogos, de sequência, né? Você também passou pelo América Mineiro, pelo Mirassol, né? Como é que foi essa sua adaptação no Cianorte, primeiramente? Cara, foi essa transição, né? De base pro profissional. Então, foi o meu primeiro ano ali de profissional no Cianorte, depois de ter passado pelo Batatais. Aí depois do Cianorte tive outras passagens, né? Também, como você falou, no Mirassol, tive... Passei pelo América Mineiro também, né? Que foi uma transição muito boa pra mim, onde eu aprendi bastante como grandes jogadores lá também. E hoje eu tô aqui, defendendo as coisas do Dodão, né? E no Cianorte, você também passou por um momento delicado na carreira, né? Você teve uma... Foi uma lesão na cabeça, né? Foi sério pra você. Como é que foi você passar por tudo aquilo? Como que foi pra você? Cara, um jogo da Série B, a gente foi jogar lá no Rio de Janeiro. Tive um traumatismo crâniano, né? Fui fazer o gol assim de cabeça, acabei tendo esse choque cabeça com cabeça. E nisso foi um processo ali bem complicado, assim, cara. Tipo, eu agradeço muito a Deus, assim, pela oportunidade de ser uma nova vida, né? Resumindo ali um jogo qualquer, né? Mais um jogo. E se eu não tivesse corrido às pressas, assim, pro hospital, mais 20 minutos tivesse demorado, eu tinha perdido a vida. Então, foi uma coisa muito séria ali. Eu agradeço muito a Deus, assim, pela essa nova oportunidade. Aí eu passei um processo, né? Fiquei seis meses em tratamento, em observação. Depois desse choque de cabeça, eu voltei a jogar de capacete, né? E eu lembro disso aí. Aí, hoje, graças a Deus, tá maduro ainda a cabeça, galera. Tá bem demais, pô. Tá jogando muita bola. E dentro da sua posição, Morelli, qual que é as suas maiores inspirações aí no futebol? Cara, eu sou um cara que vi bastante futebol europeu, assim, então me inspiro, assim, bastante no Zizou ali, Zidane, né? Ali também vi bastante o Nainggolan ali no Napoli, vejo as funções um pouco parecidas. E também o Paulinho, né? Na melhor fase ali no Corinthians, depois no Barcelona. E vale lembrar, porque se você não assistiu ainda, você vai assistir, você não combinou com o Bianchi, que o Paulinho é uma das referências, né? Ah, ele falou também. O Paulinho também. E a sua chegada no Maringá, Morelli, como é que foi? Como que chegou pra você, ó, o Maringá tão interessado, você tem essa oportunidade? Como que você viu essa oportunidade na sua carreira? E como que você viu o Maringá também? O que você sabia do clube antes de você vir pra cá? Como é que foi essa transição pra você chegar aqui no Maringá? Cara, lá no Ipiranga eu já tava com o Robertinho, né? É verdade. Que é jogador do Maringá, né? Então a gente sempre comentava, a gente sempre jogava contra, né? Se a Norte versus Maringá. E eu já conhecia bastante o clube, né? Que já passou bastante amigos meus aqui também, né? Então quando chegou a proposta assim pra mim, eu fiquei muito feliz, né? Pelo projeto que o clube me apresentou, né? Então, cara, aí eu vim com muita alegria mesmo, porque eu sabia da estrutura, sabia da condição do clube. Foi vice-campeão, né? Do Paranaense e a gente enfrentou, cara. A gente sabe que a gente sempre quer chegar e o clube com essa mente assim, visionária de sempre estar chegando, buscando sempre crescer. Então foi uma oportunidade muito grande que apareceu pra mim e eu tive que agarrar, né? E tem poucos meses que você tá aqui no Maringá, mas parece que você já tá há um bom tempo, já faz anos que você tá no Maringá, porque você tá dominando o meio de campo ali. O entrosamento ajudou bastante? Ajuda, ajuda. Cara, tipo, a confiança que o treinador me dá, a diretoria, os próprios atletas também, né? Isso traz a gente mais pra dentro desse ambiente, né? De casa, de família. Então, cara, o clube assim me abraçou de uma forma assim que foi, essa transição foi muito rápida, cara. Então eu agradeço todo mundo mesmo e é por isso que hoje, graças a Deus, estou desempenhando bem dentro de campo. E qual que é o objetivo seu, alinhado com os objetivos do Clube Impresso Temporado, Moreno? Cara, meus objetivos é conquistar todos os objetivos do clube, né? Que é chegar na final, passar mais da terceira fase da Copa do Brasil também, né? Ajudar a estrutura do clube, também o acesso da CRB, que é muito importante. A gente sabe que é uma competição muito difícil, então meus objetivos se alinham com os objetivos do clube. Então a gente sabe que quanto mais o clube chega, mais o atleta aparece, né? Então tá bem alinhado. Show de bola, Moreno? Rapidão, mas, pô, obrigado. Foi mais fácil fazer entrevista aqui ou é mais fácil jogar bola? Jogar, né? Doar com a bebeira aqui, danada. Então a entrevista é mais difícil? É mais difícil, é mais difícil. Valeu, rapaziada, pra todo mundo que acompanhou aqui a resenha com o Morelli. Deixe seu like aqui no vídeo e faça seu comentário também com qual jogador você quer o próximo resenha, Tricolor. Valeu! Valeu!